A Kim Jisoo fez mesmo um desabafo na sua conta no Instagram logo após o primeiro show da Boring Pink World 2. Em seus stories mais recente, ela escreveu um pequeno pedido de desculpas, mas também agradeceu os fãs. E tem muita gente se questionando sobre o que ela estava falando. E no segundo dia da turnê do Blackpink, ela apareceu meio que bem emocionada. Será que a Kim Jisoo tinha lido comentário de haters e ataques constantes? Bom, nesse vídeo você entende essa história e o que aconteceu. E também vamos falar sobre a nova música da Jennie. Ela apresentou um solo inédito nessa turnê do Blackpink, surpreendendo todo mundo. E essa música está dando o que falar. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre ela e o que a gente já sabe. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora no Blackpink News. Está dada a largada. A Boring Pink World 2 oficialmente começou nesse último final de semana com dois shows esgotados em Seoul, lá na Coreia do Sul. E a estimativa é que mais de 20 mil pessoas tenham comparecido à arena nesses dois dias. Apesar de que a procura pelos ingressos era quatro vezes maior que o número de ingressos que foram disponibilizados pelo público geral. O pessoal teve que entrar em guerra para poder garantir esses ingressos. É claro que eu tenho várias suspeitas do porquê que eles fizeram um show em uma arena tão pequena para a popularidade do grupo. Tipo assim, não dá nem para entender o porquê que a empresa cogitou isso. Mas isso é um tópico para outro vídeo. Mas a Boring Pink World 2 foi cheia de surpresas e de momentos icônicos. É claro que tivemos as primeiras performances que elas fizeram de Boring Pink. E também de algumas músicas do The Album com uma plateia, né? Para interagir com elas. E eu também já fiz um vídeo comentando sobre a Boring Pink World 2. Depois você pode assistir. Essa turnê está realmente recheada de coisas muito boas. Muita gente elogiou a presença de palco delas, os vocais, a coreografia das meninas. E está tudo muito, muito impecável e muito bem feito. Mas como vocês sabem, nem tudo foram flores nesse dia. E os haters resolveram atacar tudo relacionado à segunda turnê do Black Pink. Vocês que estão assistindo esse vídeo sabem que é impossível. Um grupo com tamanha projeção global que o Black Pink possui não tenha haters. É impossível. Elas têm e são muitos haters, pessoal. Após o primeiro show da Boring Pink 2, esses haters resolveram atacar as meninas e falar mal de tudo. Das roupas, dos vocais, da coreografia, erros e tudo que vocês podem imaginar. Essa galera criou, tentou viralizar lá no Twitter e em outras redes sociais. Porque eles adoram falar mal delas. Haters existem pra criticar tudo que você faça. E eu geralmente nem dou bola pra eles aqui no canal, porque enfim, é uma opinião muito irrelevante. Pra mim, isso não foi surpresa nenhuma que alguém estivesse atacando as meninas e a turnê do grupo. Isso iria acontecer. O que acontece é que tem gente suspeitando que talvez esses comentários maliciosos tiveram uma proporção tão grande que acabou chegando na de sul do Black Pink. A maior suspeita disso, entre alguns fãs, foi esse stories que a Kim Jisoo postou. No stories, ela escreveu Memórias de um show feliz. Estou feliz porque eu sinto que eu tenho ainda mais força e eu posso me sair bem em uma turnê. Aconteceu algumas coisas que não foram tão satisfatórias, mas graças aos blinks permanecerá uma lembrança feliz. E depois ela agradece todos os funcionários, os blinks e as meninas do Black Pink que fizeram esse momento acontecer. A Kim Jisoo é um amor de pessoa, ela agradeceu todo mundo, postou diversas fotos, mostrando que realmente estava feliz. Mas esse story em específico, onde ela conta que tem força sim e que pode se sair melhor em turnê. E claro, quando ela fala que teve coisas que não foram satisfatórias, mas que graças aos fãs tudo saiu muito bem, isso levantou muitas suspeitas. Será que a Kim Jisoo estava falando sobre os ataques? Será que a Kim Jisoo estava falando sobre outra coisa que a gente nem sabe? O que aconteceu depois dessa publicação foi que muitos fãs do Black Pink, não em sua maioria, claro, deduziram que os comentários negativos sobre os erros da Jisoo e das demais membros acabaram chegando até o conhecimento delas. Porque no Twitter era só o que falavam. Sério, gente, tinha muita gente falando mal delas e apontando erros bobos que ninguém, tipo, ninguém presente no show percebeu. Era realmente uma coisa assim de segundos, mas por outro lado, a Jisoo pode ter postado isso como uma autocobrança, sabe pessoal? A gente sabe que as meninas, elas se cobram muito e principalmente a Jisoo. Pode ser uma autocobrança, porque a Jisoo, principalmente ela, se cobra muito, muito pra entregar tudo muito perfeito. Talvez ela tenha sentido que errou em alguns momentos e a gente nem percebeu, tipo, alguns erros técnicos ou uma falha que ninguém nem notou, como eu falei, de tão perfeccionista que ela é e que ela sentiu essa necessidade de pedir desculpa para os fãs. Bom, no segundo show, a Jisoo estava super energética, o grupo corrigiu alguns pequenos erros que aconteceram no primeiro, então existem essas duas possibilidades, pessoal, desse pequeno desabafo da Jisoo no primeiro show, que talvez foram erros técnicos e que não saiu como elas planejavam, ou que pode ter sido também esses comentários negativos. No finalzinho do segundo show, no momento de interação final com os fãs, o Blackpink fez o tradicional Encore, e em um desses momentos, a Jisoo aparece chorando, ou quase chorando, eu não sei, aparentemente a Jisoo, ela estava bem emocionada de ver todo mundo, dá pra ver pelas expressões faciais dela, com toda essa pressão, com essa crítica e, claro, a vontade de sempre ser melhor pode ter deixado, sim, a Kim Jisoo um pouco mais vulnerável do que ela já é, né, gente? Mas também tem a emoção do show, de ver os fãs gritando as músicas, gritando o nome dela e apoiando ela em tudo, isso também pode ser tocado a Kim Jisoo, que ela já falou que é uma pessoa muito dura pra chorar, e a Kim Jisoo chorando, então, significa que algo grande aconteceu. Bom, eu acho que foi exatamente isso, emoção de estar vendo ali, todo mundo aclamando a performance do grupo, mas a gente suspeita que pode também ter sido esses outros fatores, já que a Kim Jisoo postou esses stories meio que pedindo desculpa por alguns erros. Mas agora que você viu os dois lados da história, é hora de dizer o que você acha disso tudo nos comentários desse vídeo. A Jisoo desabafou mesmo sobre as críticas, ou foi só algum erro técnico que a gente acabou nem vendo? Bom, escreva suas opiniões aí nos comentários. A Born Pink 2 não foi alvo apenas desses comentários negativos, É claro que teve muitos comentários positivos, por conta das grandes surpresas do evento. Uma delas foi a apresentação solo da Jenny, durante seu momento no palco. A Jenny apresentou pela primeira vez uma música totalmente inédita, original, dela mesmo. Isso acabou chocando muita gente, né? Todo mundo estava esperando um novo remix de solo, ou até um cover dela, mas a gatinha resolveu apresentar um dos seus trabalhos que a gente nunca tinha ouvido. E gente, esse momento foi muito inesperado, e foi muito chocante pra todo mundo. É, ela sabe mesmo como surpreender. Em um dos momentos de interação com a plateia, a Jenny confirmou que a música que ela cantou era oficial, e que ainda não havia sido lançada, e que ela queria mesmo mostrar esse novo lado dela para os fãs. A Jenny, que tá sempre se reinventando, ela teve essa ideia de performar a música, porque ela queria trazer algo novo pros fãs. Ela queria entregar alguma coisa pra que a gente sinta que a Jenny ainda tá viva, sabe? Que a Jenny ainda quer trabalhar em cima da sua carreira solo. O nome da música é You and Me, foi confirmado por ela, e também a Kindsul fez até uma alusão a essa música recentemente, em um dos comentários no post do Instagram da Jenny. You and Me mostra esse lado mais sexy e poderoso da Jenny, pessoal. É bem diferente da música solo, e eu acho que a música deveria se chamar Moonlight. Mas tudo bem, You and Me também é um ótimo nome. Talvez a gente tenha a oportunidade de ouvir a música completa em algum serviço de streaming em breve, eu acho que isso vai sim acontecer, mas não sabemos ainda quando isso vai acontecer. Será que You and Me vai sofrer aí do mesmo problema de Ready For Love, que esperamos aí quase dois anos pra ser lançada? Será mesmo que a Jenny pode fazer isso com a gente? De qualquer forma, a gente tem os áudios oficiais que tão saindo aí da turnê, e eu espero que em breve a gente tenha a versão em estúdio dessa música. Na música, a Jenny canta aí sobre o amor, uma paixão meio que secreta, e que ninguém pode ver os dois, e ela ama toda essa adrenalina, todo esse suspense, todo esse mistério. Isso inclusive foi usado como conceito pra performance solo dela, onde ela se apresenta em boa parte da música apenas nas sombras. Ela tá dançando ali com o dançarino nas sombras, uma boa parte de todo o show. Enfim, a música é muito perfeita, a coreografia é linda, e a Jenny entregou tudo. Bom, já que a gente falou muito sobre a Born Pink World 2, se você assistiu, se você acompanhou, se você não sabe o que aconteceu na turnê, eu já fiz um vídeo aqui falando aí dos melhores momentos, das surpresas, dos momentos chocantes, de tudo que aconteceu mesmo na Born Pink World 2. O vídeo tá aparecendo aí pra você na tela de recomendação. Vai lá assistir, que eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por assistir esse vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau.